Chegou a altura de arrancar a cabeça, será que é a cabeça, do camelo. Vamos a um Tira Tira, Tira! São das melhores cantoras aqui do programa, não há muito domínio nestas performances. Tira, 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 Tira! Cantaram os dois muito bem, quando cantaram em conjunto, não tive dúvidas que são duas mulheres. É a Wanda Stuart e a Eva Stuart aí dentro do 3º Camelho. Eu vou dizer também Wanda e Eva Stuart. Wanda Stuart e Eva Stuart. Quatro de nós estarmos a pôr-da em relação a uma máscara. Ei, a ganda bruta. Tira, Tira, Tira! São mais cinco pontos para mim, hein? Ah, pois, meu amor. E eu vou-te passar ainda. O quê? Não digas que estão nas bolsas. Tira, Tira! Estão nas bolsas! Vai, 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 vai. Tira, 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 tira. Oi! As duas, as duas! Eu sabia. Aí estão elas! Eva e Eva Stuart! Que cabelo! Que cantoras! Que vozes! Que queridas que estão aí! Eu nunca mais vos falo. Uma mulher aqui, duas, neste caso, a dar o seu melhor. Até acabámos a espargar. É incrível! Foi incrível! É incrível! Foi muito bom! Agora que eu estou, finalmente, no programa, a escolha da quarta! Correira, obrigada! Onde tem muitos amigos, sim! Esta imagem é muito boa! Oitê! Não consegues subir um bocadinho mais a cabeça, não, porque a chocou até... É isso! É isso! Que respeito! É pá, um aplauso para este, Camila! É, de facto, incrível! Ó, pá, incrível! Olha, das melhores máscaras que já aqui passou! Ah, astrografia! É isso! É isso!